Aqui, se você não dança, o grave te balança. Você é pra minha puta, rapaz. É desgraça! É o pangaré! É o pangaré! Tá me rindo? Ah, esterilidade, né? Caralho explodiu. Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada. A piscina é liberada, mas tem que nadar pela água. Escutou o coração? Oh, meninas. Vai ter cachaça pra beber e ter carne pra comer. E no final de tudo, todo mundo vai fuder. Festa do Dene é festa boa e mulher não passa fome. Festa do Dene é festa boa e mulher não passa fome. Que dia tu come linguiça? Que de noite é linguiça de quadro? Que dia tu come linguiça? Eu dizia tu come linguiça? Que de noite é linguiça de quadro? Cachaça, cachaça. Jisjeeta, come linguiça. Que de noite é linguiça, cachaça. Bota pra roubar a mesa apura! Desgraça! Misericórdia! Jisjeeta, come linguiça. Tinha me na encara o tamanho só. Tinha te cortar com fome. Vai ter um evento na minha casa Churrascada, cervejada A piscina é liberada Mas tem que nadar pelada Escutou o coração? Oh meninas Vai ter cachaça pra beber E ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai foder Festa do Dênia, festa boa e mulher não passa fome Festa do Dênia, festa boa e mulher não passa fome Hoje em dia tu come linguiça 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 Que de noite é linguiça Tu come Coa Coa Dizia tu come linguiça Que de noite é linguiça Coa Entendeu? Quer ver? Dizia tu come linguiça E se eu não me conheço Isso eu não me conheço O que eu tenho que fazer? É Que de noite é linguiça O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer?